Segura 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 Esse mundo é meu É meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu Segura Segura Deus Santo, seu moço Deus Santo é de barro Que sarro dei volta no mundo E voltei pra ficar Ficar Eu vim lá do fundo do poço Não posso dar mole pra não refundar Quem marca a bobeira Indole poeira e rasteira até pode levar Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vi e venci E no sucupo da vida Foi onde aprendi Malandro, malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vi e venci E no sucupo da vida Foi onde aprendi Por isso é que eu vou Vou, eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu Esse mundo é meu É meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu Lá 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 lá